Então, uma queixa bastante frequente das mães junto aos consultórios de pediatria é a perda do xixi. Quando a criança já passou da idade de usar as fraldas e permanece fazendo o xixi na cama. A gente chama de enurese, faz parte das disfunções miccionais da infância. E dentro da fisioterapia pélvica a gente tem uma área que trata dessas disfunções. Com toda a experiência que eu tenho dentro dessa área, o que eu tenho observado? A importância da equipe multidisciplinar na intervenção. A criança vai apresentar essa sintomatologia, ela vai ter que ser primeiro avaliada, inicialmente, normalmente é pelo pediatra. Dependendo da situação, o pediatra vai ou não encaminhá-la ao muro pediatra. E a fisioterapia entra como uma outra área que vai estar fazendo parte das estratégias que podem beneficiar a evolução dessa criança. Além das técnicas específicas que a gente tem dentro da fisioterapia, para poder avaliar como é que está esse controle miccional, como é que está a forma que essa criança faz o xixi. Nós temos músculos que estão relacionados a esse controle da micção. A gente tem uma série de orientações comportamentais, mudanças no comportamento, que precisam ser modificadas. E não basta a gente orientar e definir junto da criança as coisas que ela precisa fazer, se a família não agir, eu sempre falo assim, como uma grande equipe. A partir da família, da criança, dos profissionais envolvidos. O que eu tenho observado é que quando a gente agrega a terapia, a psicologia cognitivo-comportamental junto a este trabalho, potencializa os nossos resultados. A gente não está falando aqui que o problema emocional, que a gente vai encaminhar para um psicólogo para tratar emocionalmente essa criança, mas para poder acompanhar de que forma a gente vai poder motivar essa criança a aderir, a se motivar a fazer as mudanças comportamentais necessárias para a sua evolução. Algumas mudanças que a gente pode falar. A parte de ingerir mais água, ter os seus hábitos de intervalos da micção, entre as coisas, por exemplo, antes de dormir, ter regularidade na hora do sono. Dependendo de algumas situações, alguns alimentos que são mais irritantes da bexiga, que devem ser diminuídos, pelo menos não completamente eliminados. E a gente precisa entender o funcionamento, essa dinâmica toda da família, da criança e como que a gente pode, então, dar todo esse suporte para que com as suas mudanças a gente consiga evoluir no nosso trabalho também. E aí sim, aí a gente tem técnicas bem específicas dentro da fisioterapia, tem o biofeedback, que a gente trabalha um biofeedback lúdico que vai ensinar essa criança a entender como que ela tem que relaxar esses músculos em volta dessa região da uretra dela durante a micção, durante o momento que ela vai fazer xixi. Dependendo da situação, então, cada caso é um caso. A gente tem também outro recurso que é a eletroestimulação, que pode ser feito também para melhorar essa sensibilidade e essa capacidade da bexiga de se deixar encher. A observação é alertar a importância de um trabalho interdisciplinar, onde a gente tem que ter a criança, a família, o médico que é responsável, ou pediatra, ou uropediatra, e a importância do apoio da intervenção da psicologia também, que vem agregando bastante, positivamente, um incentivo para essa criança poder aderir ao tratamento, que a gente precisa ter dessa motivação da criança para que a gente consiga evoluir no nosso tratamento.